Não é a mão pra cima, Sambon! Vocês pensaram, Jean? Não é a mão pra cima e Sambon! Olha as camadas lá pra cima e Sambon! Assustei! Filipe! Tinha o meu chão! Filipe! 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 O destino ao mundo Deus, me mostre o caminho Deus, não me deixe andar sozinho Deus, me mostre o caminho Deus, não me deixe andar sozinho Agora consigo viver, consigo pensar Encontrei a vida, posso respirar Ouvi sobre o Deus que mandou seu filho Para que eu desse o destino ao mundo Deus, me mostre o caminho Deus, não me deixe andar sozinho Deus, me mostre o caminho Deus, não me deixe andar sozinho Deus, não me deixe andar sozinho Deus, me mostre o caminho Deus, não me deixe andar sozinho Deus, me mostre o caminho Deus, não me deixe andar sozinho Deus, me mostre o caminho Deus, me mostre o caminho Obrigado.